I wanna run away! Oi pessoal, tudo bem? Olhem esse óculos, que incrível, gente! Eu achei lindo demais! E hoje o vídeo é pra mostrar esses recebidos aqui da loja Pink Bases Que eu já tenho vídeos aí, já tenho um vídeo, aliás Foi uma parceria que a gente fez essa segunda vez que nós estamos fazendo essa parceria Com os sapatos que eu comprei aí neles Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo anterior E vou deixar um card aqui também, tá? Mas agora vamos lá mostrar Gente, eu estou apaixonada com cada escolha que eu fiz Acho que é a escolha mais acertada que eu fiz, mais que da outra vez até Porque é muito lindo as coisas que eu comprei Eu estou apaixonada E o preço, vocês não vão nem acreditar Super fashion Então vamos mostrar a primeira coisa Então eu já comecei mostrando os óculos, né? Então eu vou mostrar esse aqui, ó Eu vou mostrar um videozinho aí pra vocês Esse aqui, ó, olha que lindo que ele é Super bem acabado Eu amei esse óculos Vou mostrar aí pra vocês os detalhes dele O segundo é este aqui, ó Olha que lindo que é Esse modelo mais gatinho Mais assim Gatinho mesmo, né? Puxadinho aqui Tem essa alça Eu amo óculos com esse Perninha mais grossa Eu acho mais chique, mais elegante É lindo, né? Vou mostrar pra vocês aí detalhes também Outra coisa que eu estou apaixonada também É essa bolsa, gente Essa bolsa é muito linda Olha só como ela é Aqui em vídeo pra vocês E vou mostrar os detalhes pra vocês verem aí Como é que ela é muito linda Muito bem acabada Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Eu amei, gente Gente, eu achei que essas escolhas que eu fiz Foi as escolhas de coisas assim Que deixam o look muito mais rica, né? Com carinha de rica É muito linda Esse detalhe de coraçãozinho da bolsa Esses cristalzinhos É a coisa mais fofinha do mundo Agora, não menos importante Que eu fiquei assim encantada Meu marido disse que eu estou louca Porque realmente isso aqui Esse sapato não é pra qualquer um não, gente Tem que ser muito fashionista pra usar Não que eu seja, né? Não que eu seja fashionista Mas, gente Isso aqui dá uma valorizada Em qualquer look minimalista Que você tiver Você coloca uma calça jeans Uma camiseta preta Igual essa minha Coloca um vestidinho preto Qualquer coisa Uma bermudinha Um shortinho Qualquer coisa Que você colocar Isso aqui Um óculos desse E aquela bolsa Você vai estar com cara de rir Sério mesmo Olha só que lindo que é Vou mostrar pra vocês aí Os detalhes dele Que maravilhoso que é Então, não contente Eu já logo recebi Eu já logo fui usando Já usei o óculos Já usei a bolsa Já usei o sapato Tá até sujinho aqui Porque eu usei Mas eu amei E ele é super confortável Aqui por dentro Aqui assim Sabe quando seu pé não tá muito Tá meio ressecadinho? Ele esconde Se seu pé estiver ressecado Aqui por dentro Ele é super fofinho Super fofinho E super quentinho Acredito que no verão Ele vai estar Ele vai Talvez eu não consiga usar muito Se estiver muito quente Porque realmente Ele é bem quentinho Mas agora Que tá nesse friozinho aí Ou numa meia estação Fica muito lindo E pra viajar Você viajar Coloca um look assim De viagem De aeroporto, né? Ou look de viagem mesmo Qualquer look Fica muito lindo Muito confortável E sabe quanto que tá esse sapato? Eu vou deixar todos os links Pra vocês De todos esses aqui, tá? Vai tá aí na descrição o link Mas sabe quanto tá esse sapato? 7,99 dólares Sério Chegou rapidinho A loja Pinkbase É uma loja que fica na Califórnia Ela chegou rapidinho Acho que chegou com uns 20 dias mais ou menos O que é bem rápido, né? Que normalmente demora muito Não fui taxada Né? Que às vezes acontece Mesmo deles mandarem Assim pra gente de parceria Mas acontece De às vezes vir taxada E dessa vez Eu não fui taxada Em nada aqui Na verdade Nenhum dos produtos deles Eu nunca fui taxada E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Aí dos recebidos Vê o link aí na descrição Gente Se vocês fizerem escolhas Como essa Vocês vão estar muito fashion Eu acho Modéstia a parte, né? Um beijo Eu espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se inscrevam no canal E não deixem de ver Os links na descrição Beijo Tchau